Música Oi minha amiga, tudo bem? Dá um beijo aqui. Música Uma tarde de muita festa, música para todos os gostos e uma diversidade imensa de públicos. Foi assim a quinta edição da Balada Inclusiva de Santa Maria, que aconteceu no dia 16 de setembro na Moon Night Life, com a animação de vários artistas locais. A festa teve a presença de cerca de mil jovens, adultos e crianças de Santa Maria e região, vindos de 29 escolas e instituições que atendem pessoas com algum tipo de deficiência. É a primeira vez que a gente se encontra em uma grande festa aqui na cidade de Santa Maria, que nós, representando todo o pessoal da APAE, a gente vem com carinho, vem mostrar a resposta, vem mostrar dúvidas. Tá dançando bastante? Dançando bastante. Como tu se sente vindo na balada? Tu gosta muito? Eu gosto, me divirto bastante. Nós dê dança, tudo assim. A Balada Inclusiva é organizada pela APAE de Santa Maria desde 2016 e acontece de forma colaborativa. O ambiente, as bebidas, os músicos que agitam a festa, tudo é proporcionado aos participantes de forma gratuita, graças a doações e ao trabalho voluntário de muita gente. A festa é aberta a todos os públicos da região, com o objetivo de promover a inclusão social das pessoas com deficiência. Anteriormente, quando começou, era apenas para os atendidos da APAE, né? Foi feita uma balada só para os atendidos da APAE, né? Depois a gente abriu para outras instituições que atendem pessoas com deficiência em Santa Maria, que é o Francisco Lisboa e a Colibri, então era para eles. Depois, como tomou uma proporção muito grande, a gente abriu para as outras instituições de outras cidades ou para as escolas que também têm pessoas com deficiência. A escola Antônio Francisco Lisboa participa da balada inclusiva desde a primeira edição. Desta vez, a escola levou mais de 100 alunos para participarem da festa. Eles vêm com maior prazer, com bastante dificuldade, mas eles acabam vindo porque gostam e a satisfação deles é enorme. E eles se sentem incluídos de verdade, né? E a gratificação é imensa. O Gabriel tem 12 anos. Ele adora dançar e participa da balada inclusiva pela segunda vez, na companhia da mãe. Se relaciona, ele reencontra os amigos também de terapia. É muito divertido. Além da música, da dança e dos sorrisos contagiantes, a tarde de festas contou ainda com uma grande conquista. A adição da balada inclusiva ao calendário oficial de Santa Maria. Proposta pelos vereadores Admar Pozobon e Deine Silva, a ideia foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores no mês de setembro. A gente sempre busca inspiração em alguma coisa, né? E eu busquei inspiração nesse rapaz, no Henrique, que é o meu parceiro, né? É um amigão muito mais que especial, né? Maravilhoso. E por causa dele a gente buscou esse trabalho aí com a frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência. Ajudar essas pessoas aí que é importante para a nossa sociedade. A lei que torna a balada inclusiva um evento oficial do município foi sancionada ali mesmo, durante a festa, pelo prefeito Jorge Pozobon. Eu fico muito feliz em poder vir aqui sancionar essa lei no meio dessas pessoas que são mais que especiais. Isso significa, de maneira clara e de maneira legal agora, que a balada inclusiva está incluída dentro das diretrizes da política pública do município de Santa Maria. O que para nós é um motivo de muita satisfação. Nós temos uma frente parlamentar de apoio às pessoas com deficiência. E eu participo dela, juntamente com o vereador Adhemar, vereador Adelie, vereador Mané, com bastante vereadores. E a gente tem sempre participado. E hoje aqui a gente vê a energia positiva que está rolando ali dentro. Muito legal, muito bacana mesmo. E hoje aqui a gente vê a energia positiva que está rolando ali dentro. E hoje aqui a gente vê a energia positiva que está rolando ali dentro. E hoje aqui a gente vê a energia positiva que está rolando ali dentro. E hoje aqui a gente vê a energia positiva que está rolando ali dentro. E hoje aqui a gente vê a energia positiva que está rolando ali dentro. E hoje aqui a gente vê a energia positiva que está rolando ali dentro. E hoje aqui a gente vê a energia positiva que está rolando ali dentro.